André Nascimento André Nascimento Edson Cidês Divulgações O Número 1 do Oeste da Bahia A vaquejada começou e eu parei não tocando Alvinha tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e eu compro na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande não importa a gente chama na canhão O seu rabo morre toda adivinha quem ganhou Quando ouvia me escuta só logo desse pensado Bota aqui no meu cavalo é uma limpadeira amor Muta logo e vai, muta logo e vai Vaquecando e revolando no galope do papai Muta logo e vai, muta logo e vai Vaquecando e revolando no galope do papai Muta logo e vai, muta logo e vai Vaquecando e revolando no galope do papai Seque sete, nove, 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 sete, meia Dezenove, nove, meia Oh, sucesso! André Nascimento O top da pisadinha Nos teclados, Leozinho Leozinho, teclas No solo mais descarado da Bahia Oh, Leozinho Chama! E olha ela, olha ela A filha dos papazinhos veio dançando a favela E olha ela, esbanjando sedução Descendo a sua erva aqui pra curtir o paredão E olha ela, olha ela E a filha do papazinho veio dançando a favela E olha ela, esbanjando sedução Descendo a sua erva aqui pra curtir o paredão E ela bate o bumbum no chão E ela bate a bunda no paredão E ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no chão E ela bate a bunda no paredão E ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E olha ela, olha ela A filha do papazinho veio dançando a favela E olha ela, esbanjando sedução Descendo a sua erva aqui pra curtir o paredão E olha ela, olha ela A filha do papazinho veio dançando a favela E olha ela, esbanjando sedução Descendo a sua erva aqui pra curtir o paredão E ela bate o bumbum no chão E ela bate a bunda no paredão E ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no chão E ela bate a bunda no paredão E ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no chão E ela bate a bunda no paredão E ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no chão E ela bate a bunda no paredão E ela bate o bumbum no chão Descendo, subindo, vai descendo até o chão André Nascimento, papai André Nascimento, top da pisadinha Ei, novinha, cê tá pro papai, delícia E ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei, calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Que comem gostou Revolou pro pai, você feliz de amor Sentou e gostou Que comem gostou Chamando de amor E ela sentou e gostou Que comem gostou Revolou pro pai, você feliz de amor Sentou e gostou Que comem gostou Chamando de amor Você tá senta, senta, vai Senta aqui, se que tu gosta Senta, senta, vai Você tá senta, senta, vai Senta aqui, se que tu gosta Senta, senta, vai E ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro pai, você feliz de amor Sentou e gostou E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou, rebolou para o pai você feliz de amor Sentou e gostou, sentou e gostou, chamando de amor Eu sento, sento, senta, vai, senta que sei que tu gosta, senta, senta, vai Oh, senta, 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 vai, senta aqui, sei que tu gosta, senta, senta, vai André Nascimento, top da pisadinha Ela é do tipo que eu gosto muito de conversar, mas não fica de papapá Faço o despino deitado na minha cama, totalmente conversando Ela tira minha roupa, essa menina mexe muito gostoso, dá pra ver Ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática, deixou, quero com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem filha Porque foi maltratar a menina E hoje de maior, o Andrézinho criado Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Ela é do tipo que eu gosto muito de conversar, mas não fica de papapá Faço o despino deitado na minha cama, totalmente conversando Ela tira minha roupa, essa menina mexe muito gostoso, dá pra ver Ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática, deixou, quero com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem filha Porque foi maltratar a menina E hoje de maior, o Andrézinho criado Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Isso é reperto de novo, meu patrão André Nascimento, o top da pisadinha Hoje no vale da penhaão que vai rolar Só que eu taria pra essas meninas dançar Os amigos já to cada um com sua lição Faz uma só que eu já to com meu capo na mão Hoje, hoje eu vou para uma gaiola Fica de barola Senta pro chefinho do jeitinho que ele goste Vai ficar chapado e vai voltado e pude as horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, hoje eu vou para uma gaiola Fica de barola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje no vale da penhaão que vai rolar Só que eu taria pra essas meninas dançar Os amigos já to cada um com sua lição Faz uma só que eu já to com meu capo na mão Hoje, hoje eu vou para uma gaiola Fica de barola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, hoje eu vou para uma gaiola Fica de barola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje no Vale da Penhaú que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tocam cada um com sua lição Traz uma só que eu já tô com meu copo na mão Hoje, hoje eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma só gostosa Chama, isso é repertório novo papai André Nascimento, top da pisadinha Olha a cegueira, cegueira Mente milionária de coco, de favelado Tô gostado no vestido e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de jeito, limpo nesse rabo Gostosa, caralho, lá vai peroca Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de jeito, limpo nesse rabo Gostosa, caralho, lá vai peroca Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade o tempo passar Meu bem, dinheiro era problema e hoje eu tenho Quem sabe fumar, safado e raça, quem sabe jogar Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de jeito, limpo nesse rabo Gostosa, caralho, lá vai peroca Rê André Nascimento, meu patrão Bora, 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 vem No meio de milenário, de corpo de favelado Tô gostado, não vejo ele da visão que eu tenho Te boto de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de jeito, limpo nesse rabo Gostosa, caralho, lá vai peroca Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de jeito, limpo nesse rabo Gostosa, caralho, lá vai peroca Eu sei que tudo nesta vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade o tempo passar Eu ganhei, dinheiro era problema E hoje tem só que fumar Sals e raça que sabe jogar Tô a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de jeito, limpo nesse rabo Gostosa, caralho, lá vai peroca Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de jeito, limpo nesse rabo Gostosa, caralho, lá vai peroca Vai começar o combate Vai começar o combate Vai começar o combate O que é que é isso? A jovinha do vale entra no reconflito É que entre ela e tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Chama! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Soca, 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 toma, bate, bate com vontade Chama! Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, bate, bate, bate com vontade Chama! O que é que é isso? As lovinhas do baile entrando em conflito É que entre elas está rolando um atrito Coelha que tem mais talento, coelha que sabe mais Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Chama! Chama! André Nascimento Top da pisadinha Achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Da onde vai com quem tô nem aí É só que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo o quanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocando de saudade E vou fingindo essa maturidade Bora, 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 bora Achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Da onde vai com quem tô nem aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo o quanto é Tá dando certo o quanto é Que já passou da hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade Sufocado de saudade E vou fingindo essa maturidade Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúmes Sufocado de saudade E vou fingindo essa maturidade André Nascimento Campe da pisadinha Meu parceiro é João Antônio Um abraço, meu parceiro Tamo junto Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de corrotela Abriu cerveja por vente Tentando de passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Preparado de chorar em cima da tela Depois eu não quero celular Num Nokia e tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais de mim que o seu Se eu sinto feliz Reteza que a minha vida vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de corrotela Abriu cerveja por vente Tentando de passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Preparado de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Num Nokia e tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais de mim que o seu Se eu sinto feliz Reteza que a minha vida vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Num Nokia e tijolão Que só manda mensagem e faz ligação Se eu ver mais de mim que o seu Se eu sinto feliz Reteza que a minha vida vai dar por um tris Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Reteza que a minha vida vai dar por um tris Reteza que a minha vida vai dar por um tris